Fala aí seus andadores de BMW, beleza? Eu sou o Frank Martins e hoje eu vou responder pra vocês uma pergunta que eu recebo todo santo dia no meu Instagram. 883 dá pra começar? 883 dá pra viajar? 883 é boa? Então vamos falar sobre esportes de modo geral. E hoje o episódio vai ser indoor, sabe por quê? Porque olha só como é que tá o tempo aqui em Florianópolis, rapaziada. Tá feio, tá chovendo e tá frio. O Brasil inteiro tá passando calor aqui e a gente passando frio. Tá adentrando ao recinto, a gente já vê várias esportes por aqui. E aí, Tiagão, dá pra viajar de 883 ou não dá? Dá pra viajar pra qualquer lugar. É isso aí. E antes de começar a falar sobre a 883 especificamente, as esportes, eu gostaria de falar que qualquer moto aqui dentro da Liberty pode ser a tua primeira Harley, meu brother. Então conheço gente que começou com uma Ultra, que começou com esportes. Então depende muito da tua mão, da tua experiência como motociclista. Essa daqui é a queridinha de quem quer começar, né? Essa daqui é uma Iron 883 2011, tá disponível pra venda aqui na Liberty. E muita gente pergunta, pô, mas essa moto aí dá pra viajar? Ouço os caras falar que não dá pra viajar. Mas se tu parar pra pensar, quem é que fala pra ti que 883 não dá pra viajar? Normalmente é um cara que tem uma moto dessa, né? Ou uma moto dessa. Então, o cara que tem uma moto dessa daqui, que ele já tá acostumado com o conforto de uma Touring, de uma Ultra ou de uma Road Glide, ele tá acostumado com o conforto aerodinâmico, conforto de suspensão e é evidente que ele vai achar 883 desconfortável pra viajar, né? Eu mesmo comecei no mundo do motociclismo ainda com uma moto dessa daqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Essa daqui é uma 48, a moto mais mal falada sobre viagem. Fala que é dura, que o tanque é pequeno, que não dá pra viajar. Mas já rodei bastante com ela, cara, e é possível sim viajar. Ah, se comparar com uma Ultra é mais confortável? Claro que é mais confortável, mas nada te impede que tu possa pegar uma 883 e fazer uma viagem. A autonomia dela é pequena? É, é realmente pequena. Então, a cada 100 quilômetros aí, aproximadamente, tu vai ter que estar parando no posto pra abastecer. Então, se tu for pegar uma viagem onde tu vai passar longos trechos sem combustível, tu vai precisar de um galão de gasolina auxiliar. A gente tem aqui na loja também uma 883 2006 carburada, cara. E com essa moto aqui, um brother meu já foi pro Ushuaia com ela, cara. Então, tu imagina, uma moto carburada 2006, né? Uma moto aí com quase 20 anos de uso. O cara foi pro Ushuaia, uma viagem aí de mais de 10 mil quilômetros. Então, tu imagina se não dá pra viajar com uma 883, né? E esse daqui é um grande clássico das 883, né? Essa daqui é uma 883 Custom 2007, galera. E essa moto aqui é muito legal. Ela tem a roda fechada atrás, isso aqui é bem característico dela. E aquela roda 21 na frente, raiada, bem grandona, que dá bastante estilo, né? Pra quem quer começar com uma Harley e não quer investir muito, essas motos aí estão na faixa de 40, 40 e poucos mil reais, né? É barato? Não, não é barato. Mas Harley é caro mesmo. Eu falei da 883 Custom. A gente tem outro modelo aqui, ó. Essa aqui tá por 39,900. Essa aqui é uma 2007 também. Mesma característica, né? A roda grandona, 21 na frente. Essa aqui é prata. Roda fechada atrás. É uma moto bem irada. Eu gosto bastante desse modelo de 883. Não é o modelo preferido de quem tá começando na Harley, né? Normalmente o pessoal gosta mesmo é da Iron. Aquela queridinha ali que eu falei pra vocês no início do vídeo. E agora eu vou falar pra vocês das 1.200, as Sportster 1.200, né? A gente tem a Iron. Vou começar mostrando aqui pra vocês. Olha só. Essa aqui é uma Iron 1.200, ó. Elas foram fabricadas durante um tempo. O diferencial dela é que ela já vem com esse acabamento, né? Diferentemente da Iron tradicional. Ela vem com esse acabamento aqui numa espécie de ferro aqui, pequenininho. Ela tem uma roda dianteira igual a da Iron 883. Ela já vem com um guidão. E ela também vem com esse banco solo aqui, ó. Que é bem bacana. A gente tem duas disponíveis aqui na loja. Tem esse modelinho com o símbolo da AMF. Isso aqui também é um diferencial, né? Bem clássico aí, da época da AMF. Eu acho bem estiloso essa grafia, né? Olha que bacana. Então a gente tem essas duas disponíveis aqui na Libet. Além do tamanho do motor, ela tem uma cilindrada maior que a 883, né? Outra característica dela é que ela usa um câmbio de cinco marchas, assim como a 883. Mas ela tem uma diferença. A quinta marcha, ela tem uma relação mais longa. Então isso aí vai torná-la um pouco mais confortável pra uma viagem longa. Aquele trecho onde tu vai pegar ela andando aí a 120, 140. Tu vai ter uma sensação melhor de conforto porque ela vai estar numa rotação mais baixa. E agora vamos para a última delas aqui. A Roadster. Eu gosto muito dessa moto aqui, ó. É um excelente custo-benefício. Ela também é 1.200 cilindradas, né? Ela traz um pouco mais de atrativos do que as demais Sportster, né? Que é o quê? É uma suspensão invertida, freio disco duplo de freio... Disco de freio duplo na frente, na dianteira, né? E ela também tem essa mesma relação de marcha que eu acabei de falar pra vocês aí, da quinta marcha. E o mais bacana é de tudo. É como eu falei, o custo-benefício, ela te entrega muito mais por basicamente o mesmo preço de uma 883. Então vale bastante a pena essa Roadster. Assim como a 883, a Iron, a 1.200 também. E comercialmente falando, qual que é mais interessante? Sem dúvida alguma, todas elas são excelentes de mercado. Porque são motos de valores mais baixos, então não é difícil tu conseguir vender ela, comprar ela. Tem bastante no mercado. Estão ficando mais escassos porque não fabrica mais, mas ainda tem bastante, tem um bom mercado. Mas sem dúvida alguma, se fosse pra destacar, eu destacaria a Iron 883. Essa daí certamente vai ter um fluxo de mercado muito maior, né? O pessoal tem esse apelo porque ela parece uma moto mais tradicional. Não tem o guidão alto como a Iron 1200, por exemplo. Por outro lado, hoje em dia a galera também tá se informando muito. Através da internet, através do YouTube aqui, a gente começa a dar informações. Então a galera também tá começando a perceber que as 1.200 acabam entregando muito mais pelo mesmo preço de uma 883. Então tanto essa Iron aqui, 1.200, como a Roadster tem tido um crescimento de venda. Por quê? Porque a galera tá vendo isso, tá vendo que, pô, tô pagando o preço de uma 883 numa moto 1.200, que tem uma suspensão melhor, tem freio melhor, tem um motor maior. Então a galera tá vendo isso e esse mercado tá aumentando. Então pode ser que o jogo vire aí e acabe igualando essa questão de mercado. Não chega a ser tão diferente, tá? Acho que não deve ser um motivo crucial pra tua compra. Então meus brothers, a resposta é sim, 883 dá pra viajar. E sim, 883 é uma excelente moto pra te começar no mundo da Harley. E tu, compartilha essa ideia também? Manda aí a tua mensagem aqui embaixo, se concorda comigo, se discorda de mim, se acha que 883 não dá pra viajar, se dá pra viajar, se já viajou, se tu tens uma 883, se tá pensando em ter uma 883. É só comentar aqui embaixo que eu vou responder todo mundo, beleza? E claro, não esqueçam de curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever no canal que todo dia vai ter vídeo novo aqui, beleza? Tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho